Espelalá Amém 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 E o que é que não é como ser o louco? E o que é que eu faço? I Wantinho, mas você nunca se tem louco? E o que é que eu sou? E o que é que eu fiz? E o que é que eu sou? Amém 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 Amém. Amém.